Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do Dendê, é lazer Agora, amigo, eu vou me apresentar Sou o MCDI Eu, MC Bilar DJ, faz a festa, faz o show Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do Dendê, é lazer Agora, amigo, eu vou me apresentar Sou o MCDI Eu, MC Bilar Esse é o rap do baile do Dendê Vocês podem subir, vocês vão perceber Demolou Do alto do mundo, não tem contradição A galera pula, dança sem alguma colusão Eu canto esse rap no embalo da emoção Por isso eu vou lutando pela paz e união Eu, eu mando o meu recado E você pode crer Que o baile mais bonito é o baile do Dendê E por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do Dendê Agora, amigo, eu vou me apresentar Sou o MCDI E eu, MC Bilar O baile do Dendê É só emoção de sexta a domingo no comando do vovão Foi no baile do Dendê Eu encontrei uma linda gatinha Por ela me apaixonei É Agora, amigos, eu tenho o que falar Com os MC da Ilha Cabala Onde chega, vem Tem Nélio, Espirga Luz, Cláudio e Cacau Passo do Cacuia Com o bonde na moral E por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do Dendê Agora, amigo, eu vou me apresentar Sou o MCDI E eu, MC Bilar Esse é o rap do baile do Dendê Você pode subir, vocês vão perceber Ela vê, no alto do mundo Não tem contradição A galera pura dança tem alguma confusão Eu canto esse rap no balão da emoção Por isso eu vou lutando pela paz e união Eu, eu mando o meu recado E você pode crer Que o baile mais bonito é o baile do Dendê Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do Dendê Porque agora, amigo, eu vou me apresentar Sou o MCDI Eu, MC Bilar O baile do Dendê É só emoção De sexta a domingo No comando do vovão foi Foi no baile do Dendê Eu encontrei Uma linda gatinha Por ela me apaixonei Agora, amigo, eu tenho que falar Dos MC da ilha cabala Onde chega tem Tem Nélio, Espirga Luz, Cláudio e Cacau Baixo do Cacu e a forma de namorar E por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do Dendê Agora, amigo, eu vou me apresentar Sou o MCDI Eu, MC Bilar E por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do Dendê Namorou Agora, amigo Eu vou me apresentar Sou o MCDI Eu, MC Bilar Eu, MC Bilar